Música 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 Ei galera, só tem que agradecer a Deus Deixemos aqui um ponto aqui do torre da moto de Wilton Nova vida A moto aí zerada que ele está botando Eu e aquele netinho e aquele Caio Tamo junto galera Obrigado O que já está amarrado na Caixaranha aqui no Curituba Você sabe quem é a moto? O neguinho da Rezada do Campeão E outra, na Santa Fé tem duas Um é minha, você não quer lugar Obrigado Música 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 Música